Tudo preparado para a ocupação da comunidade da Rocinha, nós vamos falar agora com o repórter Leandro Stoliar que está lá e tem as informações. Leandro, muito boa tarde para você. O cerco policial já está todo montado aí na Rocinha? Boa tarde William, boa tarde a todos. Olha, o cerco policial já está montado aqui na Rocinha, eles continuam revistando moradores que passam de carro, não entram, saem de moto também, para evitar a fuga de traficantes aqui da Rocinha e também do Morro de Vidigal, que é o morro vizinho à Rocinha, eles têm uma ligação pela MAP. Ao todo, 1.500 policiais militares vão participar da ocupação aqui nas comunidades da Rocinha e do Vidigal. Esses policiais militares vão ter apoio também de policiais do BOPE, que também são policiais militares, mas são da tropa de elite da FUNIR e do Batalhão de Choque, além de policiais civis e federais. Policiais do Batalhão Florestal já estão na mata, no entorno dessas comunidades, para também evitar fugas de traficantes. Várias estradas serão impeditadas, estradas que dão acesso à Rocinha e ao Vidigal, ruas também que dão acesso a essas duas comunidades. Elas serão impeditadas a partir de duas e meia da manhã, para evitar que moradores possam passar durante essa ocupação e também para evitar, claro, um possível confronto, que essas pessoas passem no meio de um possível confronto. O tráfego aéreo está interrompido até as quatro da tarde de amanhã. Nenhuma aeronave vai poder sobrevoar as comunidades da Rocinha e também do Vidigal. Eu conversei com alguns moradores e eles me disseram o seguinte, que eles estão ansiosos pela ocupação, mas estão preocupados com esses possíveis confrontos entre policiais e traficantes. Um dos moradores me mandou uma carta e disse o seguinte, que existem hoje na comunidade da Rocinha mais de 100 bandidos armados e que eles só circulam dentro da comunidade à noite. E que o novo chefe do tráfico de drogas, o homem que substituiu o NEM, já foi até nomeado. Ele é conhecido como Neto. Eu conversei agora com policiais militares que estão aqui em torno da comunidade, mas eles não conhecem esse traficante, esse suposto traficante. A previsão é que a ocupação aconteça na madrugada de domingo, no iniciozinho da manhã, na madrugada para o início da manhã. William. Leandro, são 1h19 pelo horário brasileiro de verão, quer dizer, a polícia continua aí no entorno e nos acessos à comunidade da Rocinha, uma comunidade que tem cerca de 110 mil pessoas que moram aí e a polícia faz revista nos carros, motos e nas pessoas que estão nesse acesso, que saem ou que chegam aí na comunidade da Rocinha. O contingente de policiais, também as Forças Armadas devem participar desta operação, o contingente é enorme, cerca de 2 mil entre policiais e militares que participarão dessa ação que deve começar por volta das 5 horas da manhã deste domingo. Há informação de que daqui a pouquinho a Marinha faça aí, dê um comunicado para a imprensa, uma entrevista coletiva para a imprensa para explicar qual a ação que ela vai ter dentro dessa ação da polícia a partir das 5 horas da manhã. Isso está confirmado? Está confirmado sim, William. O governo do estado pediu apoio ao Instituto da Defesa, que hoje à tarde, por volta de 2h30 da tarde, daqui a pouquinho, vai dar uma entrevista coletiva para apresentar os blindados que serão usados para dar apoio a essa operação. Esses carros blindados, são 18 carros blindados da Marinha, serão pilotados por fuzileiros navais. A Marinha também colocou à disposição dessa operação, todas oficiais e 175 fuzileiros navais para cuidar desse transporte. Esses blindados, é provável que esses blindados sejam semelhantes àqueles blindados utilizados na ocupação do complexo do Alemão. Essa coletiva acontece daqui a pouquinho, como eu falei, daqui a uma hora mais ou menos, lá no Comando Militar, teste. Ok, Leandro, historiara, acompanhando essa preparação, tudo pronto, para que a polícia instale aí a 19ª UPP no Rio de Janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora, e essa 19ª UPP deve ser e vai ser instalada a partir de amanhã ou desta semana, mas com a ação começando já amanhã da ocupação da comunidade da Rocinha, por volta das 5 horas da manhã, da polícia do Rio de Janeiro.